Só pra esclarecer, eu conversei com os maqueiros e eles disseram que não houve nada, simplesmente a maca já estava bem próxima ao campo e eles soltaram a maca, o Nilson inicialmente tentou chutar o maqueiro, mas não conseguiu e aí depois ele soltou um tapa no outro maqueiro do Muricy. Talvez a gente tenha aí a imagem pra você poder ver como é que foi esse lance. É quase, quase ele atinge realmente com a perna esquerda, né, um dos maqueiros. Primeiro, primeiro maqueiro. Eu acho que ele ia fazer isso, como ele não conseguiu, pegou o outro. Ah, que não tem cabimento um negócio desse?